Gente, olha o pontilhão aí ó, é a pena que o rio tá assorado aí, seco, aí ó, e é antiga essa coisa, você pode ver que eu não variei aí ó, aí ó, aí ó, aqui é a próxima etapa aqui né, aí ó, Olha lá, dá a buzina ali ó, a barriga, né, ali ó.